Fala galera aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Guarizada acabou de ser liberado o terceiro desafio por tempo limitado dessa semana E junto com ele também liberou a tela de cargamento dessa semana 3 Ou seja, quando você liberar essa tela de cargamento Você já pode estar pegando aí a estrela secreta dessa semana, beleza? E como vocês podem ver, ali tem o desenho da sorveteria Ou seja, a estrela secreta fica exatamente naquela sorveteria No bioma de deserto do mapa, bem perto da pista de corrida, tá ligado? E você encontra a estrela secreta exatamente no local onde eu estou mostrando o vídeo para vocês Sem dificuldade de estar encontrando E lembrando, é claro, para você liberar essa estrela secreta Você precisa ter liberado essa tela de cargamento aí, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e te ajudou Deixa o likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E é claro, mande para um amigo seu, né? Para ele ficar sabendo também do local exato aí da estrela secreta dessa semana 3 Então é isso, galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!